E aí, 4King, tão balançando o seu serviceiro, hein, 4King? O Vani voltou... O Vani voltou de sério, pagando um kadol pra jogar com ele. Cara, que loucura, né, mano? O Vani é doido... O Vani, ele sempre faz uma loucura, né, mano? Caralho, o Vani é muito bom, mano. A gente não merece o Vani, tá? Essa é a verdade. Cara, eu não sei o que... Eu não sei como é que é ele, não, Ganger. Mas, às vezes, é bom nem saber também. Às vezes, é bom nem saber. Ele tá caçando gente pra ir pro SEA. Não. É, ele falou do rolê de se juntar 50, 60 pessoas. Dá pra ir pro SEA. É... Eu só lembro do Batata, o que o Batata falou pro Nuno, né? O Batata falou pro Nuno o seguinte... Você parece o meu avô com as promessas. Ele entra no quarto duro e volta mole. É foda. Difícil, né, mano? O Vani é bom, mano. Mas ele tem esses devaneios, né? Esses devaneios de SEA que... É tipo aquele... Memórias póstumas, né? Lembranças de guerra. Aí ele fica dando essas lucragens nele, né? Tá tudo bem. Ele ainda nem foi tão louco, né? Imagina nós aqui que tinha telado no SEA. Que loucura. Memórias póstumas de Brascubas. Exatamente. É um rolê mais, né? E lógico, assim. Irracional, né? Um surto, eu diria. Mas... Vai saber se ele não coloca em prática um plano. O fato é que ele movimenta a comunidade, né? Geral fala mal do Vani. Fala mal do Vani que trocou pro Night Crow. Foi pra aquele jogo merda. Que não sei o que. Pupá, papá. Pipipi, pipipi, papopó. Abriu live ontem, 800 pessoas. Então... Pra falar mal, um leão. Eles são uns bandos de safado. Quem não quer ver um louco com dinheiro... É, então... Galerinha, trazendo aqui pra vocês... O webshop do Night Crow. E tem os pacotes com o melhor custo-benefício. Cheio de diamante. Cheio de vocação. Cheio de buff. Cheio de pergaminho de progressão também. Você que não conhece essa loja. Ela tem os melhores pacotes custo-benefício. E agora você pode comprar com desconto. Ah, com quem? Trovax. Pra quem não conhece, exclamação Trovax. Tem o link do Discord dele. Galera do Mira já conhece.